lição 25 lição 25 nós começamos a utilizar troca de cordas agora começou a ficar um pouquinho mais complicadinho mas nada que nós não vamos conseguir fazer primeiramente eu vou explicar para vocês o que vai acontecer com seu dedilhado agora nós vamos estar utilizando duas cordas ao mesmo tempo as duas que você praticou até agora que são a corda lá e corda ré a lição começa com um dedilhado já de corda ré que é o seu dedo 1 na corda ré que a nota mi e automaticamente você vai mudar para o dedo 2 na corda lá que vai ser o dó então os dedos são próximos são juntos logo no início só que quando você tocar o dedo 1 na corda ré você deixará ele preso para poder tocar o dedo 2 na corda lá e isso vai acontecer nas outras notas também nas outras etapas no segundo compasso por exemplo você vai tocar o dedo 2 que é o fá e você já vai tocar o dedo 3 na corda lá que é o ré você vai ter que deixar preso esses dedos de trás ó para tocar os dedos da frente e assim sucessivamente vai ter um momento que você vai tocar o dedo 3 o sol na corda ré e vai ter que tocar o mi no quarto dedo aqui na corda lá ok vou executar a peça para você para ficar mais claro e aí nós vamos fazendo isso por etapa tudo bem vamos lá muito bem aqui ainda aparece um exercício de exercício né esse último compasso que a gente chama de dedo túnel porque dedo túnel porque você vai ter que estar tocando o dedo 3 na corda ré e o seu dedo 2 vai estar lá na corda lá desta maneira aqui então você não vai poder relar o dedo 3 na corda lá porque senão o som do dedo que você está tocando na corda lá não vai sair que é a nota dó então a gente chama isso de dedo túnel até devemos ter que ficar com esse dedo preso para poder tocar o dedo 2 vamos fazer por etapa então primeiro temos o dedo 1 do mi ok então vamos tocar o mi depois vem o dó na corda lá depois vem o dó na corda lá o dedo 2 deixa os dois dedos presos ó repete o dó e volta no mi que já ficou preso segundo compasso segundo compasso coloco o dedo 2 na corda ré que é o fá toco o fá dedo 3 na corda lá que é o ré deixa os dois dedo 3 na corda ré deixa os dois dedos presos e volta para o fá dedo 3 sol na corda ré ó dedo 3 na corda ré toco o sol mi no quarto dedo na corda lá deixa os dois dedos presos e volta no sol de novo e aqui está o nosso dedo túnel agora ó dedo 3 sol movimento dedo 2 para a corda lá e deixa o dedo bem a pontinha colocado na corda se você colocar o dedo deitado ele provavelmente vai relar na corda lá você tem que colocar o dedo bem em pézinho para conseguir fazer esse dedo túnel ó estou com o dedo 2 preso na corda lá ó não é uma técnica difícil porém tem que praticar para conseguir executar tá bom vou fazer agora um pouquinho mais rápido e vou usar um pouco mais de quantidade de arco também certo e ali claro tem várias e várias indicações de retorno então você deve praticar sessão a sessão compasso a compasso bastante com esses dedos presos para depois seguir adiante e ir ligando um compasso ao outro até tocar a extensão inteira da lição tudo bem essa foi lição 25 nos vemos na próxima e aí e aí